Bom dia gente, bom dia a você que a partir de agora vai acompanhar o programa da comunidade com muita informação, muita notícia, muitos prêmios, sempre ligado com você que está aí do outro lado na zona norte, na zona sul, na zona centro-sul, na zona leste, um ótimo dia para você que está aí na zona oeste da cidade Sabe para quem eu quero dar bom dia também? Para toda a região metropolitana da cidade, do estado, do Brasil, de todo mundo Então, todo aqui do estado mesmo, tá? Um grande beijo para você que está em Presente Sigueiredo, Irantuva, Manacapuru Para você que está em Careiro Eu sei que eu tenho confiança para esse pessoal Eu não sei por que eu tenho confiança, o pessoal está dizendo que eu vou pescar É porque a semana é santa, gente, sexta-feira é santa e tal, e aí a pessoa está de calça curta para poder ir pescar O pessoal não entende que é pantacu e aí fica tirando onda comigo Ninguém sabe o que é pantacu e aí o pessoal fica tirando onda comigo, né? Tá, tá bom, já chega Já chega, tá? Já tá bom, tá? Já tá bom Quem dera se eu conseguisse pescar meus próprios peixes, né? Quem dera se eu conseguisse? Você que tem do outro lado pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 991537959 E os nossos telefones também estão esperando pelo seu contato 33073951 33073953 Tu viu que eu dei uma freada, né, Ivan? Viu que eu fui folgada e freiei, então tu deu o comando Porque Ivan Nascimento é que dá o comando Ele é que manda 11 horas em ponto Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vamos lá saber o que a gente preparou para você Infelizmente a gente abre aqui o nosso programa da comunidade Trazendo as últimas informações E preparando você para que você vai assistir no programa E a gente já traz aí, infelizmente, uma notícia de trânsito Com uma tragédia Criança morre atropelada quando ia para a escola No conjunto Viver Melhor, na zona norte de Manaus Ela atravessou a rua Parece que não olhou para o lado E um caminhão, esse que você está vendo na imagem Acabou atropelando a criança E ela morreu no local O pessoal que mora lá no Viver Melhor Se revoltou Tentou ainda pegar lá o motorista Segundo informações A gente vai trazer esse detalhe, esse destaque para você Que está aí do outro lado Ainda no Viver Melhor A gente vai trazer o protesto O protesto de moradores Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vai acompanhar o pessoal que mora lá no Viver Melhor Os moradores do Viver Melhor Eles protestam e cobram por segurança Cobram por saúde, escolas E cobram também por infraestrutura Segundo os moradores Quem manda na área não é a polícia Quem manda na área não é o poder público Quem manda na área são os traficantes e os criminosos Porque eles determinam segundo informações Até toque de recolher, viu? Eles sabem a hora que a pessoa entra em casa A hora que a pessoa sai Está uma bagunça Porque está bagunçado Quando o poder público não organiza Quem organiza é a bandidagem Fica bagunçado o negócio 11 e 1 A gente vai trazer também para você que tem do outro lado Polícia Militar faz revista no Compag E o objetivo é encontrar Armas, drogas, outros ilícitos E evitar um novo massacre A gente trouxe aí para você que tem do outro lado Estão acompanhando o programa A morte no fim de semana lá na UPP Pelo menos 5 pessoas morreram Foram mortas, né? Na unidade prisional do Puraquecuara 6, se eu não me engano 7 O diretor está me corrigindo agora Foram 7 pessoas Que foram mortas, assassinadas Na unidade prisional do Puraquecuara Por causa de briga de liderança E aí a polícia fica o tempo todo fazendo revistas Para poder evitar que estoques, celulares Armas, brancas E qualquer outro objeto Que não seja permitido no presídio Entre e acabe ocasionando mais um massacre Nós vamos fazer também para você que tem do outro lado Homem é morto com 10 tiros Em frente à igreja São Lázaro Na zona sul da capital Parece que ele tinha ali envolvimento com o tráfico de drogas E ele acabou sendo morto Executado com 10 tiros Gente, ele era pai de família Tinha esposa, tinha filhos E agora os filhos estão órfãos É o resultado da droga É o Najib Lázmar Não tem nada a ver comigo Mas tem o Lázmar no nome É o Najib Lázmar A gente vai trazer informações para você que tem do outro lado A gente vai trazer também É, a gente vai trazer para você também Polícia Civil prende, quadrilha E apreende mais de 1.400 comprimidos de droga sintética Além de um veículo que foi apreendido também Que era usado para distribuir a droga na cidade Uma espingarda estava no bolo também E olha, a gente vai trazer a informação para você Porque essa quadrilha que foi presa Um deles já foi notícia aqui no nosso programa da comunidade Como o Playboyzinho Sabe assim? Era de um grupo lá que ficava numa lancha Se divertindo e tal Ia fazer brincadeira, grava vídeo Ostentava na rede, no Facebook Foi preso de novo por tráfico de drogas É, é isso aí É o detalhe, né? É o destaque É a nossa legislação Que a nossa legislação com relação à droga dá nisso Não pune com severidade A pessoa consegue logo uma liberdade Consegue logo uma liberdade provisória Responde o processo em liberdade E volta a cometer crime Porque tem que se saber Quem é que tem recuperação e quem não tem Quem tem condições de voltar para a sociedade e quem não tem São 11 horas e 4 minutos O programa da comunidade já começou E infelizmente a gente já começa aqui O programa da comunidade Trazendo a denúncia Olha só, gente Uma rua que está sem asfalto e cheia de buracos A comunidade fica perto de um igarapé Que serve de rota para carros chegarem até Torquato É um caminho, né? Quer cortar caminho? Passa por esse local aqui Que está com problema de infraestrutura Quem foi acompanhar lá a denúncia dos moradores E vai trazer para a gente o destaque agora na tela Foi o Bruno Fonseca Olá, Márcia A gente fala aqui da comunidade Bela Vista Próximo ao Purapecuara Onde há muitos anos, Márcia Há mais de 10 anos Os moradores passam por diversos problemas Da falta de estrutura Nas ruas A gente vai agora mostrar aqui nas imagens de Anderson Tavares Essa rua aqui É a rua Frei Damião Olha só a rua Frei Damião, Márcia Uma cratera se abriu aqui Antes, duas linhas de ônibus passavam E as duas linhas de ônibus que passavam não passam mais Elas têm que desviar a rota Agora a gente está aqui na rua Dom 1 Mostra, volta aí, baixinho Volta aí Olha só essa rua, Márcia Olha aqui, ó Olha lá no meio da rua Como é que está? Se abriu ali Uma outra cratera Ou seja Ali é realmente quase intrafegável O carro por ali não passa A gente está vendo aí nas imagens do Anderson Que essa situação vem incomodando por muito tempo Os moradores aqui da comunidade Bela Vista Mas a gente vai conversar agora Antes da gente conversar Olha só essa outra parte aqui também Da rua Dom Juan Né? Na verdade essa aqui é a Frei Damião E a que a gente acabou de ver Dom Jackson Na verdade A gente vai conversar com essa senhora aqui Antes é difícil para pegar aqui Muito difícil Ainda mais quando está uma chuva muito forte E o ônibus não passa mais nem por aqui Que aqui é a verdadeira rota dele Mas eles não passam mais Fora que naquela outra rua ali Não tem mais nem rua Minha filha diz assim Mãe, a gente não pode passar muito aí Que a rua está fininha A gente vai cair A terra está cedendo Tem que dizer que a rua está virando um buraco Complicado para vocês que moram A senhora mora aqui há quanto tempo? Rapaz, eu moro aqui há pouco tempo Não vou mentir Eu moro há um ano aqui Mas o problema aqui é muito antigo Todos os moradores aqui são bem antigos E a maioria diz que é muito antigo Essa aqui toda ela se estendendo Está assim, nessa situação Toda rua que o ônibus passa Está virando assim Ele já está dando por ali Daqui a pouco não vai dar mais para ele por ali Porque ali também já está ficando do mesmo jeito Tá certo, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação aqui no programa da comunidade Pode passar E é isso, a gente vai conversar agora Nesse momento aqui, pega aqui O carro passou aqui Complicado demais realmente Para os moradores aqui O Rubem procurou a nossa equipe de reportagem Para fazer a reivindicação Para fazer a denúncia Tu mora aqui desde pequeno? Eu moro aqui desde pequeno Nós estamos indignados Porque uma catreira dessas Onde não passa mais por aqui Já faz muito tempo que esse buraco Vem se abrindo E a prefeitura não olha pela gente É aqui na comunidade de Bela Vista Ali na outra rua O buraco também não está assim Como essa daqui Mas tem buraco Um monte de buraco Os ônibus mudaram a rota Estão quebrando mais o resto da rua Que já não tem mais rua Falar como aquela moça falou Que ali já não tem mais rua Ali já está virando um buraco só Aqui a rua Frei Damião E a rua Dom Jax Estão prejudicadamente Olha só A gente vai conversar com outra moradora aqui Ela passa aqui na rua Frei Damião Todos os dias Com a Dom Jackson Olha só Como é que é o seu nome senhora? A senhora passa aqui todos os dias Com seus filhos aqui Sim, todos os dias Como é o seu nome? É Inês Dona Inês É complicado? É complicado Até mesmo para a gente passar com as crianças Que vai para o colégio Aí lama, muita lama Até mesmo onde eu moro Não é aqui a frente do Damião direto Lá embaixo, né? No escadão O escadão está feio Está todo quebrado Todo mesmo muito horrível para lá A escada é de madeira Tem a metade de ovenaria e de madeira A madeira está toda estourada Toda quebrada Então, na frente da minha casa Tem umas valas que passam A água Mano, parece uma cachoeira Horrível Muito horrível Aqui mesmo, olha só Como eles fizeram Aqui ajeitou a rua Mas não adianta nada Qual a reivindicação que a senhora faz Aqui no programa da comunidade Para toda Manaus Agora ali vendo Os interiores E também fazer o apelo Para as autoridades competentes Qual o apelo que a senhora faz A reivindicação? É que ajeite a rua Para melhorar até mesmo A passagem dos ônibus A gente mesmo passar Não correr risco de cair Não correr risco de se melar É muito bom isso Essa reivindicação Que eu faço Para o prefeito Para alguém A autoridade maior, né? Tá certo Muito obrigado Pela sua participação Rubem, vem cá com a gente Nós estamos aqui Na rua Frei Damião Com a Dom Jackson Esses problemas aqui Que as pessoas passam São mais de 10 anos Com esse problema Segundo os moradores A prefeitura já foi Procurada A Secretaria de Infraestrutura Já fez aqui O trabalho de estrutura Das ruas Mas com as chuvas Que vem caindo aqui Na nossa cidade Faz aí, né? O asfalto Fica totalmente Deteriorado O Rubens Revoltado com essa situação Faz mais uma vez Aqui a sua reivindicação Para as autoridades Competentes Que possam aí Quem sabe Solucionar os problemas Queria fazer a reivindicação Para ajeitar a nossa rua E o nosso problema Aqui da comunidade Pessoal da prefeitura De Manaus Para vir Asfaltar a rua Porque o ônibus A rota do ônibus Já não passa mais aqui Já não tem mais ônibus Quais são? O 093 E o 619 619 Um vai para o T5 O T4, né? 5 5 e o outro vai para o centro Para o centro Terminal 2 Pois aí Assim fica ruim Aqui a polícia não entra Aqui por causa dos buracos Que não tem Que tem na rua Tá certo então, Rubens Muito obrigado Essas foram as reivindicações Das pessoas que moram aqui No Bela Vista Comunidade Que fica próximo aqui A Pura Criquara Tá aí, muito obrigado Rubens Que mora aqui Desde pequeno Eles querem realmente A estrutura da rua Frei Damião Com o Adon Jackson E também aí, né? Para ter de volta As linhas de ônibus Que passavam por aqui Márcia Eu volto com você Obrigada, Bruno Gente, olha só Eu chamei aqui Dizendo que era uma situação Lá na Toro 4 do Tapajó Você verificou que não era Lá no Bura Criquara É a rua Cosme Frei Damião, né? Eu acho que era mais ou menos assim E o Bruno Fonseca Tá relatando aqui Uma situação precária Não é só um caso De infraestrutura É uma buraqueira sem fim É uma situação tão vexatória Que no início da entrada Do Bruno Eu vi uma pessoa Andando lá no fundo Com o sapato na mão Que é andando Com o pé no chão Claro que o pé tá no chão O pé não tá na cabeça Mas seis sapatos Andando seis sapatos Porque sabe que se pisar com o sapato Vai chegar o sapato sujo no trabalho Então é melhor ele ir sujar o pé E lavar e depois calçar o sapato Do que ter que andar com o sapato E chegar lá com o sapato sujo A gente manteve contato Com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Que nos respondeu Que tem equipes com obras Lá trabalhando, né? Pra arrumar as ruas Na zona sul da cidade Zona centro-sul Cachoeirinha, Praça 14 E estão também no Terra Nova E que já existe uma previsão Pra fazer serviço Nessa rua Que foi mencionada aqui Na matéria do Bruno Fosseca No Puraquequara Que é a rua Eles vão trabalhar a rua Oitis E vão fazer também o trabalho Pra chegar aí no Puraquequara Eles disseram que até o fim do mês Trabalham a rua Oitis E depois atendem aí Essa rua do Puraquequara Não deu data Quando não dá data Fico logo aborrecida, né? Porque é importante dar logo uma data 11 horas e 12 minutos A gente vai falar ainda Nessa edição do nosso programa Da comunidade Um homem foi morto Com 10 tiros Em disputa Por tráfico de drogas É depois do intervalo Daí não, é já já A gente vai falar ainda Da comunidade A gente vai falar ainda Da comunidade A gente vai falar ainda